Nosso trabalho social em Altamira, no estado do Pará, só existe porque temos seguidor que curte e compartilhe nossos vídeos se enxerga a quem é uma pessoa que sente vontade de ajudar. Pois então, é o seguinte, você tem muita fé em Deus, nós graças a Deus, nós temos Deus no coração e Deus abençoa sempre. Paizinho, levanta essa capua aí e mostra pra ela se tem alguma coisa aí pra ela. Bora ver se tem alguma coisa aí pra ela aí. Bora ver se tem alguma coisa pra ela aí. Olha aí, Érica, é sua essa bike, você ganhou, filha. É sério? Sério. É sua, novinha, zeradinha, graças a Deus, seu pedido foi muito forte. Você é merecedora, porque papai do céu, por isso que eu digo, a gente tem que ter fé em Deus. E o seu pronunciamento foi muito forte, não foi só uma pessoa querida não, tinha outras pessoas querendo doar a bike pra você. Você vê como que é, Deus escreve certo e linhas tortas. Por acaso, você mandou, fez o seu vídeo e tá aí. Paizinho, tira a bicicleta pra ela andar na bicicleta, ela merece, viu? Olha aí que alegria, pessoal. Vem, pode trazer ela pra cá, pra cá, pra ficar mais seguro, pra dar segurança pra ela. Que aqui é perigoso. Olha aí. Que coisa linda. Eu sei como é que é a força do pensamento e como Deus é bom, tá vendo? Olha, mãezinha. Tá feliz, mãezinha? Muito feliz. Agradeço a todos, a quem deu a bicicleta, né? E a Deus primeiramente. A Deus primeiro, a Deus de quinta pé. E ela ia ganhar, né? E Deus abençoou-se através de você, né? Ela conseguiu a bicicletinha dela. Muito obrigada a todos. Deus abençoe, você é merecedora ganhar essa bicicleta zeradinha. A pessoa que doou é anonimata, ela não pediu pra colocar o nome dela. São pessoas maravilhosas de Altamira. E manda um beijo. Peça pra Deus abençoar essas duas pessoas maravilhosas que doou a bicicleta. Mesmo sem o nome, sem saber, ela mandou, viu o seu vídeo e ficou muito feliz. Mande um agradecimento, um abraço pra ela. Obrigada. Muito obrigada pela essa bicicleta. Eu agradeço muito. E acredito em Deus. Amém. Que Deus abençoe. Se você quiser até ir pra bicicleta, pra escola, já pode, né, Moisés? Olha aí, pessoal. Que mais uma bicicleta, pessoal. Mais uma bike sendo realizada. A garotinha Érica, aqui no bairro São Domingos, na rua Paraíso, rua número 11. Felicidade, contagia, bicicleta exata. Claro, nós não podemos deixar de agradecer a parceria que nós temos com a Nova Era das Bikes. Onde você encontra os melhores bicicletas, os melhores preços da cidade de Altamira e região. Nova Era das Bikes. Grande parceira que faz sempre um preço especial pra o nosso projeto. Então, que Deus abençoe cada um que segue no nosso TikTok, nosso Instagram, nosso Facebook. E aí, sirva de exemplo a outras crianças que realmente precisam, que realmente não têm condições de comprar. Faça o seu pedido que a gente vai estar apostando com a autorização dos seus pais. E a gente vai lutar. Se for vontade de Deus, com certeza vai ser atendido. Porque Deus é o Deus de todos nós.